Olá pessoal, Oxmaru aqui. Então galera, estamos aqui no Alan Wake e estamos ligando aqui essa parada. Nós tínhamos acabado assim no último vídeo e esse é o último episódio de Alan Wake. Eu achei que ainda tem mais dois, mas não galera. Esse vai ser o último episódio e vamos ver aí, né? As coisas estão bem cabulosas aqui. Vamos aqui tentar jogar bem aí pra não morrer. Isso aqui eu lembro que o final é bem chatinho, viu? Tomara que a gente não morre lá. Vamos focar aqui totalmente nessa gameplay. Vamos pra lá? Pra cima, né? Que é pra aí. Como está indicando ali no ponto amarelo. Bom que esse finalzinho eu estou mais narrando, né? Não estou tendo muito o que explicar a história. Porque o jogo inteiro foi praticamente explicando muita coisa da história. Dessa história complexa. Caraca! O negócio cai em cima de mim? Putz, grilo. Eu estou contelado. Eu não estou sabendo que o troço está pro alto. Beleza. Maravilha. Vamos de novo pra lá, né? Pegar as coisas aqui. Eu já estou falando que eu não vou morrer. Não quero morrer, mas... Já acontece isso logo de cara. Sorte não está conosco, não. Presta atenção pra não acontecer isso de novo, né? Essa porcaria não cair em cima da gente. Olha só. Está caindo. Vai cair. Cadê? Cadê o troço, velho? Mostra o barulho dele batendo, mas não mostra onde? Ali, ali na frente. Beleza. Tem inimigo, não? Certeza? Então vamos lá. Essa mulher está meio braba, né? Porque... Está jogando os troços do céu aí. Chuva de entulho, né? Beleza. Vamos prosseguir aqui pra frente. Esse cenário na floresta no Alamo aí que é muito show, cara. Esse clima também está bem tenso, né? Inclusive. Caindo barco, caindo tudo aqui. Vamos lá. Tem esse negócio pra explodir? Será que vai ter poster guys ali? Ai! Vamos, vamos, vamos pra frente. Até agora está muito quieto. Não apareceu inimigo. Só coisa caindo aí. Acho que vai aparecer inimigo aqui. Porque tinha um barril pra estourar, né? Vamos lá. Podemos seguir aqui. A luz está logo ali na frente. Acho que não vai ter, não. Tem essas gosmas no chão. Só antes deixa eu olhar aqui. Porque já que a luz está ali na frente. Aqui pode ter algum objeto. Alguma coisa pra gente pegar aí. Não. Aparentemente não tem nada. Vamos seguir aqui pra frente. Tomando cuidado com essas porcarias, né? Pera aí. Tem uma bem aqui na ponta da escada. Bom, a gente está com aquela lanterna bruta. Aquela lanterna nervosa. E vamos passar aqui na luz agora. Pegamos até mais um checkpoint. E vamos continuar subindo. Que lugar louco, né, cara? Isso aqui. Aqui tem tipo uma... Uma cidadezinha abandonada. Tem um fogo aqui. Nossa, você viu? Que legal. Passando ele no fogo, deu um... Como se tivesse a câmera pegando o reflexo do fogo. Bem bacana, né? Beleza. Dá pra subir aqui. Vamos subir então. Deve ter alguma coisa aqui em cima, hein? Opa. Tem uma escrita amarela aqui. Eu sei que isso aqui é tipo um colecionável também. Essas escritas. Se você encontrar todas elas... Esse jogo tem muita coisa colecionável, né? Ele é um jogo feito pra você explorar. Apesar de ser um jogo meio... Bem linear, né? Na verdade, né? Meio, né? Bem linear. Você ainda tem essas opções de explorar pra achar algumas coisas aí no mapa. Porque o mapa é muito bem feito, cara. O mapa é muito bem feito. A Remedium, infelizmente, ela faz muito pouco jogo. Mas... Bom, né? Que bom que ela faz pouco jogo. Mas faz jogos de excelente qualidade. Acho que eu vou ter que cair dali de cima da escada, né? Porque eu não tô vendo nenhuma outra saída ali por baixo. Então vai ser algum lugar aqui por cima que eu vou ter que cair. Aqui. Beleza. Já achamos aqui a nossa saída. Pro outro lado daqui. Tem um... É igual eu falei. É como se fosse aqui uma cidade abandonada, né? Vamos prosseguir pra cá. Muito silêncio, né? Esse silêncio aqui que me... Atordoa. Consegui falar isso. E... Vamos lá. Acho que vai ter inimigo aqui. Cara, tem fio de eletricidade solto. Esse negócio aqui... Tá certo pra mim, não. Não tá certo muito, não. Beleza. Tem uma caixa aqui. Vamos recarregar nossas coisas. Não deu nem pra pregar tudo porque eu tô com muita coisa. Vamos abrir essa outra caixa aqui. Beleza. Até agora não apareceu ninguém. Nenhum inimigo. Continuando explorando pra cá. Opa. Tem um girador aqui. Vamos ligá-lo, né? Então. Deixa eu deixar equipado aqui que eu sei que vai aparecer gente aqui, cara. Tem nem como não aparecer, né? Certeza mais do que absoluta. Vamos ligar essa porcaria aqui. Liga. Esse troço aqui é tudo velho, né? Tudo na base do... Olha só. Que maravilha. Ah. Já apareceu inimigo? Ainda não. Pensei que já era. Ah, na verdade já apareceu. Só um monte só. É. Só que eu joguei isso aqui. É bom que eles estão pra cima, já que sou muito, né? Não é pra ter jogado agora não, mas tá bom. Bom, matamos aqui o da frente. Tem esse aqui. Opa. Tem aquele que corre. Deixa eu ficar seguro aqui até eu matar os outros que aí eu foco naquele dali, né? Três de serra da trilha são muito perigosos. Deixa eu jogar mais um aqui. Vamos, vamos, vamos que vamos. O cara tá meio longe ali. Beleza, deu pra desencapetá-lo. Quando desencapeta já é bem melhor, né? Aí vem. O que é que vocês vêm pra cá? Boa, seus trouxas. Matou os dois, né? Inclusive o otário que tava correndo pra caramba. Beleza, pessoal. Matamos aí geral. Tá, beleza? Só agora dar uma olhada aqui no mapa pra ver se... O que eu deixei pra trás. Se é que eu deixei alguma coisa. Aparentemente aqui não vai ter nada, né? Tá, beleza. Vamos prosseguir pra cá. Aqui também não tem nada. É, então... É, vamos pra lá, então. Não tem nada pra cá. Eu pensei que... Aqui deve ter alguma garrafa escondida, velho. Aposto. Aposto que tem. Ah, tava bom demais pra ser verdade, né? Tava bom demais. Ai! Quase que eles me acertaram, velho. Aí, mais um tirão. Toma, seus trouxas. Beleza. Vamos... Deixa eu só ver se não tem... Ah, tem o otário aqui ainda. Aí. Beleza. Não precisava abrir o negócio ali, né? Já apertamos, né? Tá bom que eu fiz e não percebi. Vamos lá pra cima, então. Lâmpada quebrando na nossa cara aqui. Acima de nós. Opa, já tem um papel ali. Dá pra pegar ele daqui? Ah, tá. Ele já vai se abrir mesmo. Então, beleza. Pegamos um papel. Vamos sair pra cá. Tem alguma coisa aqui? Tem uma descida ali. O que é isso? Ah, tá. Estamos aqui. Nossas coisas aqui pra pegar. Vou equipar a K12 aqui, porque eu sei que o negócio vai ficar meio feio. Ó, falou pra mim voltar agora. E mostrou ali a Alice, né? Como sempre mostra. Quando acontece alguma coisa assim. Ela sempre movimenta poster guy, né? Quando acontece isso. Opa, olha os inimigos aqui. Nossa, velho. Consegui. Eu acho muito... Esse slow motion é muito legal, velho. Beleza. Tem mais? Ah, tem. Agora tem poster guy, né? Além de inimigo, ainda tinha poster guy. Beleza. Tem mais poster guy? Não. Será que ainda dá pra destruir aqueles carros ali? Nossa, velho. Ai, tem um cara aqui. Porcaria. Mas não basta o poster guy, né? Tem que ter um cara aqui. Ai. Caramba. Vou morrer, vou morrer. Nossa, eu não sei nem o que eu faço aqui, velho. Jogar isso aqui que... Aí. Caralho. Nossa, tem... Cadê o poster guy? Aqui. Aqui, aqui, aqui. Aí, beleza. Tem outro poster guy? Aparentemente não, né? É aqui pra frente mesmo que eu tenho que ir? Será? Vamos ver. Ah, é aqui mesmo. Pronto. Vai me limpar e tudo essa porra agora. Vamos passar. Ainda ficou aqui um troço ali ainda. Ai! Cacete. Tem um barco ali também, né? Vamos equipar aqui com a 12 que já limpamos esse trouxão aqui logo. Bom, não tem mais inimigo. Vamos agora tirar esse barco daqui. Não vou gastar mais sinalizador, não, velho. Nem que eu gasto a lanterna mesmo. Ah, que bosta, velho. Sempre tem que vir... Ah! Nem que eu gasto essas granadas. Tô com muita granada. Dane-se. Vamos lá. Eu queria ter feito isso aqui. Ah, agora que já tava pra destruir, né? Não precisava nem ter feito isso. Eu queria ter feito isso desde o começo, né? Eu queria ter vindo ali na frente. Faz o que eu disse que ela falou ali, né? E ela tá tentando matar a gente de qualquer jeito. Parece que quer matar a gente, né? Só parece. Não tenho certeza disso, não. Beleza. Eu vou... Eu sei que vai ter uma cutscene aí no final, galera. Mas eu vou tentar explicar na hora que chegar os créditos ali. Se vocês não entenderam, assistam até os créditos. Que nos créditos eu vou estar explicando. A Alice nunca te quis. Ela acabou de falar, né? E já estamos aqui. Olha lá, o Poster Guy mais louco ali na frente, galera. Deixa eu dar um tiro pra lá. Acho que aqui não resolve, né? A gente tem que chegar mais perto. Tô muito longe. Não sei que lá tem muita coisa, né? A gente pega ainda. Vamos descer aqui. Não sei se já dá pra descer. Podemos. Beleza. Que bosta é essa, velho? Vamos correr aqui pra frente. Eu tô vendo se eu não tenho nada no caminho, né? Nossa. Tô jogando é... Que isso, rapaz? É todo dia que a gente vê um carro voando pra cima da gente, não, né? É uma coisa muito normal, não. É, eu vou parar de gastar esse sinalizador à toa, né? Vamos chegar lá na frente. Não sei se isso aqui vai resolver por alguma coisa, mas... Tá aí. Vamos jogar aqui. Vou pôr pra cá. É, se bem que não tem nenhum Poster Guy aqui, né? Pensei que esses equipamentos... Essas coisas aqui, esse... Tudo Poster Guy. Tô com tanto destrói que eu posso desperdiçar a vontade. Vamos aqui. Olha só. Nossa senhora, meio que caindo aqui. Vamos descer. Opa. Já limpamos alguma coisa aqui. Fica bem atento aqui. Agora eu tô enxergando porcaria nenhuma. Fica bem atento aqui pra não cair, né? Porque não tem nada aqui atrás. Vamos aqui na frente. Um barco voando. Olha aqui que essa mulher tá fazendo. Essa aqui é onde deveria estar o lago, né? Acho que nós chegamos. Até o... Até o lugar. Eu não preste atenção com o que ela falou dessa vez. Olha. Vamos continuar dando tiro ali, né? Na frente. É, tô achando que eu tô gastando meu sinalizador tudo, né? Isso aqui vai ser um pouco chato de passar, assim. Só com a lanterna também vai ser mais chato ainda, né? Atirando, então. Não vai adiantar nada. Acabou minhas balas. Ah, acho que eu tô muito longe. Acho que é isso. Vamos tentar chegar mais perto, então. Nossa, velho. O negócio aqui empurra que é uma porra, hein? Vamos lá. Toma cuidado aqui. Olha, tem que esperar aqui as coisas passarem. Aqui dá pra gente chegar até ali, né? É carro, é ônibus, é... Tudo ali voando, velho. É, eu acho que não tá adiantando isso aqui não, velho. O bom que o negócio aqui vai ser infinito, né? Vamos pegar... As coisas aqui. Rápido. Eu tô tentando dar um jeito de chegar até lá na frente. Eu não sei se dá, se adianta, né? Tô com medo de a gente ser jogado pro chão. Se caso tentar, ir lá pra frente. Pera aí, vamos tentar? Não sei se eu tento, velho. Tô com medo da porra de cair. Tem que olhar certinho. É, eu acho que essa... Opa, opa! Que caramba! Nossa, velho. Quase que eu caio. Não sei se vocês viram. Algumas coisas parecem foram destruídas ou não, né? Não sei. Tá vindo um barco. O negócio ali... Vamos pra lá, vamos pular, vamos pular. Boa, galera. É, agora tem que tomar bastante cuidado aqui, né? Espero que nada nos acerte aqui. Eu acho que isso não vai adiantar. Adiantou sim. Ah, era só ter feito isso? Muito simples. Acabou? Agora tem que tirar essas outras coisas aqui, né? Ah, só foi o primeiro tiro, né? Opa, tenta dar mais um tiro ali. Olha só. Mandou cor, mandou tudo. Boa, pessoal. Passamos e ainda desbloqueei ali uma conquista de 20 pontos. Vamos ver o que aconteceu aí. Tchau, tchau. 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 No le hagas caso, es el señor Chirridos. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. Usa el chesqueador. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Espérame! Su marido se ha negado a fazer o que se le... Bastava com que escreveu o que se le dizia. Agora já está. Agora nunca a recuperará. Sou muito mais velha que você. Mais que sua primeira obra de arte. Encontraré um novo rosto que mostrar. Outro que me soñe livre. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estava sentindo muito perto da presença de Alice. Entendia o que deveria fazer, qual deveria ser o final de Departure. Há luz e há escuridade, causa e efecto, culpa e expiación. A balança tem que estar em equilíbrio, tudo tem um preço, em isso se equivocou, Zane. Há um longo viajo através da noite, de volta à luz. Alice! Alice! Oh, no! Alice! Alice! O que é isso? 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 O que é isso?